O véi, o véi, vou aí provar os nossos donuts no piquenique de dia das mães. Gente, eu comecei provando esse aqui, ó. Que esse foi errado, véi. O meu foi errado, o meu era de café, maravilhoso. Quando eu abri a caixa, ó, surpresa. Logo de minha mãe, que é a mãe, era o dia das mães. Fone, não? Esse aqui é de chocolate, ó. Tintin. Ele é, esqueci o nome dele, vonilha fresa. Morango. Esse aqui eu gostei, já sei um pouco ressecado, mas é chocolate. É bem doce. Hum, esse aqui é molinho, ó. Mas é um delícia. Hum, bom. Doce, assim, aquele moranguinho de bala. Mas a massa dele tá ótima, fofinha, molhadinha. Eu amei esse rosa, mas esse outro eu não gostei nem. Esse aqui eu achei a massa seca. Muito gostoso. Amei. É, Duda? Molhadinho. Esse é um de olhinho. Aquele bonequinho. Ó, que fofinho. Muito fofinho. Um desenho animado. Ah, sei, aquele azul. É, é de coco esse. Esse como sempre, esse aqui é igual o rosinha, né, Duda? Só que ele é de coco, sim, ó. Hum, eu não gosto de coco, mas eu gostei. Até o cheiro é de coco. Eu gostaria de sejam. Hum, eu gostei. Olha como eu gosto do de coco. O de coco é muito bom. E tá super, a massa tá fresquíssima. A massa de todos, tá uma delícia. Nem no de chocolate que tá seco. O de chocolate foi errado. E ainda tá ruim. Errado, feio e ruim. Se isso ainda fosse um errado bom, né, que surpreendesse. Que eu acho que tem cara de cego. Aquele que ela mandou errado? É. Você tem que reclamar isso aí. Não, meu pai. O Rick tá nos bastidores, só mordendo por trás. Também ele é filho, né, gente? Mas eu não posso filmar ele, porque ele não deixa. O Cessinho vem. Gente, muito bom. O Mimosa que tem um negocinho dentro, ó. Um recheio muito bom. E ele é mole, tá molhado. Chocolate amargo, como eu gosto. E dentro do, tem um recheinho. Ó, se não comeu o recheinho, Duda. Hã? Rick, muito bom. Rick, Rick, tá aqui atrás, porque ele é fã de donuts. É o que mais gosta é ele. Só que não tá aparecendo no vídeo, mas ele tá comendo pra cacete. O que é nocilla, né? Não, mãe, esse que é nocilla. Ah, é verdade. Esse parece que é de cookie, mas na verdade é de nocilla. Nocilla aqui é tipo concorrente da Nutella, né? Que é Nutella italiana, nocilla espanhola. Então aqui as pessoas comem ou é fã de Nutella ou é fã de nocilla. Eu acho que chama nocilla, porque é dois L's. Nocilla, é, acho que sim, porque se for espanhola, então é nocilla. Tem um creme dentro. E tem um biscoitinho. Nossa, é muito gostoso. Deve ser nocilla branca, aquela branca. Porque eu amo Nutella, eu amo gosto de Nutella, porque é de ravelã. Nocilla também tem esse gosto, assim. A Nutella branca. A Nutella branca, que aqui, a Nutella, ela só tem um sabor. Aqui não, ela tem branca, ela tem branca, não sei o que, ela tem amarga. Aqui tem Nutella e nocilla de todos os sabores. É o biscoitinho de nocilla. E o biscoitinho de nocilla. É esse biscoitinho de nocilla, aquele, Duda. Cilla dentro. Henrique não quer prazer, não vai comer. E meu pai, ô meu pai. Sacanagem, a gente vai voltar lá. Aí a gente vai fazer, continuar lá, dentro do lugar. Depois da minha mulher é de café. A gente ama café. E de café, um glace assim, marronzinho, bege assim, carinho, delícia. E o moço foi botou horrível. O pior. E com certeza foi de ontem, tá ressecado. Tá ruim. Esse é quadrado, ó gente. Derrubou? Esse é o de Rick. É, a gente vai comer primeiro que a gente. O de Rick tem que comer primeiro que a gente. O de Rick é assim, ó. Quadradão. Igual ele. Gente, eu pensei que eu ia odiar o rosa, porque pra mim o que é bonito não tem como ser bom. Porque em festa é sempre assim. Não, em festa é sempre assim. O que é mais bonito... A minha goza é feio. Não, mas o que é mais bonito em festa, não é o que é gostoso, entendeu? Porque brigadeiro é o mais feio, mas é o mais delicioso que tem. Imagina a namorada dela ouvindo isso e vai falar assim. Não, meu namorado é a única exceção. Vai dizer assim, ah, então quer dizer que eu sou feio. Não, ele é a coisa mais linda que existe. Eu não peguei. É bom? Não tem recheio no meio, não? A massa dele sempre é boa. Fresquinha. Tem um cookiezinho, um cookie não, um donut. É um melão todo, ó. Ah, então tem um cremezinho dentro. Eu tô com melão toda, tudo. Eu pareço que ainda é pequena, que eu tô com melão toda. Du, né? Não posso comer porque ainda não é furavado, né? Porque minha mãe é assim. Marango saudável. Marango é uma delícia. Marango saudável é esse. A fitness e a não fitness. Ele é bonito e é bom também. Como é que eu acho? Arroz pinho. Beijo. Beijo. Meu, me beijou no donut. Parece que foi de ontem. Café com leite de sódio. Gente, eu era muito contra trovar leite por leite vegetal. Mas hoje em dia eu sou viciada no leite vegetal. Só eu tô com leite vegetal. E aí Obrigado.